Minha cigana quer falar contigo. Muito cuidado. Muito cuidado com as atitudes, muito cuidado com os seus pensamentos. Amores, observem também os lugares onde vocês andam, com quem vocês andam, os costumes de vocês. Essas duas cartas são duas cartas, tá? O urso, tanto pode ser bom como pode ser ruim, tem um lado bom e ruim. E a raposa também, por quê? Porque o urso tem um lado controlador, tem um lado família, tem. Mas tem um lado manipulador, tem um lado controlador, tem um lado que abraça, aperta, que sufoca. Tem um lado ciumento, tem um lado meu, eu. Sabe aquele lado, sabe? E a raposa, tem aquele lado da esperteza demais, né? Da pessoa observadora, que observa pra depois usar aquilo contra o outro. A raposa, traiçoeira, rasteira, surdina. Mas eu sei que não é você. Mas olha só, você tá passando por um momento de turbulência, em que você não sabe em quem confiar. Problema esse, tá? Que exige que você tenha cautela, que exige que você busque a espiritualidade pra sair dele. Você anda tão... Por que eu falei primeiro que o homem é produto do meio? Porque você anda tão contaminado de pessoas ao seu redor. Com muitas pessoas achando isso ou aquilo. Inclusive aquelas que levam a fofoca, que levam a intriga até você. Como amigo, como amiga. Mas na verdade quer colocar você na linha de frente pra você ficar de ruim e a pessoa ficar de boa. Tem interesses por detrás. Então assim, problema que tem que ser resolvido, resolva com calma, resolva com amor, com carinho, com elegância. E se afaste, sabe? Se afaste, observe as pessoas que te cercam, faça escolhas, tenha critério. Não abra sua vida pra qualquer pessoa. E não pegue esse problema como sendo seu. Essas cartas também podem falar de uma pessoa sendo assim com você. A pessoa rasteira, a pessoa ciumenta, que sufoca, controladora, manipuladora. São duas questões. Eu precisaria de horas aqui pra falar delas. Então, qual é a situação que você tá vivendo nesse exato momento? Você é quem tá controlando e que tá querendo fazer alguma coisa aí? Ou você que tá sendo controlado por alguém? Santa Saracali, quer falar com você? Não se incomode com o que os outros falam ou deixam de falar de você. Sabe qual um dos maiores problemas que eu tenho aqui durante minhas consultas com os consulentes? É que eles se importam demais com o que os outros pensam. Vai chegar até você nos próximos dias, se é que ainda não chegou. Alguma coisa chata, alguma notícia de última hora, uma situação de última hora. Não! Em que alguém vai fofocar, vai falar alguma coisa de você. Não liga, meu amor. Não tome pra você. Se você não é, se você não fez, se é injúria, difamação, não se importe. Não se torne como eles. Não comece também a falar em cima do que essa ou essas pessoas estão dizendo. Porque aí você vai vibrar na vibração deles, da discórdia, sabe como é? Tua consciência é teu guia, se tu não fez, não tome pra ti, não pega pra você. Segue adiante sua caminhada. Esses percalços acontecem com todo mundo. Inclusive, deixa aqui nos comentários se já aconteceu com você. É por agora, tá? Se não aconteceu, ainda vai acontecer, infelizmente. E todo mundo tá sujeito a isso, gente. Quem nunca... Sabe que às vezes é bom até acontecer? Por quê? Porque a gente vê quem são as pessoas. A gente vê quem é quem. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu já defendi com unhas e dentes pessoas que me fizeram mal. É. Já defendi, já tomei as dores, já tomei a frente dessas pessoas. Depois, essas pessoas ou essa pessoa... Agora eu tô me lembrando de um mãe específico. Me deu uma rasteira muito bem dada. Rasteira, assim, sabe? Foi uma coisa que eu vou te falar. E graças a Deus, eu só lembrei aqui por conta dessa situação. Mas eu já perdoei, já tá no passado, não quero contato. É assim, gente. Então, que seja logo, né? E você veja quem é quem. Hoje é notícia da boa e eu quero passar pra você. Chegará uma mensagem para tu, meu amor. A mensagem é uma resolução. O que que significa? Aquela mensagem que você tanto espera, tanto aguarda... Ai, desculpa. É muita emoção. Tanto espera, tanto aguarda. Que você deseja receber o resultado daquele curso, daquele concurso. Habilitação. O resultado de uma parceria. A notícia, né? A mensagem de uma possível parceria. Trabalho. Business. Din, din. Dinheiro. Bum, funfa. Grana. Pode ser também alguma coisa judicial. Pode ser. Com certeza. Mas não é no lado negativo, não. É resolução. Por quê? A primeira carta que saiu pra você foi o amor. Depois o lírio. Depois a carta. Então, é notícia boa. É notícia de importância, potente. Vibrando no positivo. Pode ser também resultado aí de faz uma fezinha. Pronto, já falei. Faz uma fezinha com responsabilidade. Eu fiz a minha ontem. Faz uma fezinha aí, final do ano. Quem sabe? Pode ser alguma coisa, tá? De virada do ano. Game. Enfim. Notícias boas vão chegar pra você essa semana que vem. Se não for essa semana que vem. Se for alguma coisa, sim. Outra coisa. Tá? Até início de janeiro. Vamos ver o que que Santa Saracali fala pra você. Para uma mente conturbada, cheia de conflitos. Tem uma coisa simples que pode ser feita. O que ajuda muito. Ajudar. Ah, Carol. Mas eu preciso de ajuda. Ok, meu amor. Mas a primeira carta fala sobre o jardim. A segunda é a cruz. E por último, a mente. Ajudar quem precisa. Ajudar para ser ajudado. Afinal de contas, até na oração de São Francisco de Assis diz isso. É dando que se recebe. E também, meu amor, não hesite em buscar ajuda pra você, tá? Tá passando por uma turbulência. Por um momento de conflito, de confusão mental, de indecisões. Onde você pode estar se encontrando, muitas vezes, imerso por palavras ditas pelos outros. Imerso em autopiedade, em flagelação. Sabe como é? Pois é. Aquelas pessoas que gostam de colocar o outro pra baixo, pra se sentirem melhor. Isso é um horror. Meu Deus. Então, busque ajuda. Busque ajuda, ajude os outros e você também será ajudado. E, assim, a mensagem geral é buscar fazer a caridade mesmo, né? Buscar fazer algo por alguém. Algo que você sabe, por exemplo, vai no centro espírita, leva roupas, né? Fazer doações, cestas básicas. Ajudar, meu amor. Ajudar.